MÚSICA 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 Eu vou colar, ooooh! Ooooooh! Meu Deus! Boaika, boa! Sim, ooooh! Srila! Srila! Bem, bem. Eu não tô olhando, mas... Seis, 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 seis! Aooo! Dê o que você tá Hollywood? Gata, legal! Escola muito! Seis, 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 seis! Seis, seis, seis! . . . . . Viu, 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 viu. Não vai ser o meu março. Viu, está? Ok, Warren. Volte-te quando você está pronta para designa-lá-la. Viu, eu não vou acertar. Viu, eu não vou acertar. Não vou acertar, não vou acertar. Não vai acertar. É muito legal. Você está bem pronto. Não vai acertar, não vai acertar. Então, ok? Não vai acertar. É isso aí É um cara legal É isso aí É isso aí É isso aí Não é um trailer Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Tchau, tchau.